Tinda, esquece, não vai ter bateria de escola de samba! Isso é festa e paga-se de promessa. Daqui a pouco a gente vai ter que dançar na festa joelhado. Carolzinha? Tudo bem, Carolzinha? Regineiro, gostei de ver todo baduíno. Ah, gostou? É uma roupa mais fresquinha, assim. É bom que eu deixo tudo solto embaixo, ó. Não preciso ver isso, não. Não posso nem usar nada embaixo. Vem cá. Dona Jo falou que você tinha um dinheirinho aí, que de repente você poderia contribuir com as bebidas e tal. Como é que é isso? Ai, eu não devia emprestar, hein? Mas eu vou doar o pouco do que eu tenho pra poder a festa não ficar sem bebida, tá? Ó, esse pouquinho aqui vai pra você. Aqui? Tá. Vou pegar mais aqui. Maravilha. Deixa eu ver o resto aqui com a Dona Jo. Tá. Ei! Ô, Tineca. Ô, meu amor. Que isso? O que que houve? O que que houve? Eu não posso ouvir o choro dessa menina. Micoca, foi Luísa Bianco? Caralho! Mas deixa essa nossa festa uma merda! Ela não quer deixar eu trazer a escola de samba! Gente, eu não acredito! Cara, essa menina, realmente, ela não tem visão. Ela proibiu, ela vetou o tema chiquérrimo que eu ia fazer grácia. Ela tá gongando todas as minhas ideias também, Tessica. Não quer dar o dinheiro pra uma escola de samba! A festa precisa ter barulho! Ó, assim, festa com barulho, barulho mesmo. Aqui na Zaraba é só se vocês alugassem o camelão. O quê? O camelão. É o quê? O camelão. O camelão, gente! O camelão é tipo um baita carro de som que tem aqui. Super potente, o mais potente das arábias. E é um negócio assim, ele vem em formato de camelo, e a primeira corcova, ela é só uma aparelhagem de som. Super moderna, super potente. E a segunda corcova sabe o que que é? Um freezer que cabe 300 litros de cerveja. Ai, meu Deus! É isso que eu queria na vida, um camelão! Camelão. Camelão, nunca te vi, sempre te amei. Adoro coisa grande, Bia. Cara, deixa eu te falar. Se isso aí ajudar a bombar, trazer glamour, convidados, vamos alugar, bora! Bora, bora! Eu posso desenrolar lá com o pessoal do camelão, porque eu sou amigo dos beduínos, inclusive. Agora, tem uma coisa assim, é caro. É caro e tem que pagar em dólar. Ih! E tem que deixar o dinheiro calção pra poder alugar. Calção a gente consegue com Dona Jo. Gente, mas eu quero ver a cobra fumada de qualquer jeito. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou lá desenrolando o camelão, enquanto vocês conseguem o dinheiro, e daí eu trago o bicho pra cá, tá bom? Tá, fui! Beleza. Ai, gente, será que Carolzinha emprestava uns dólares pra gente? Impossível, é que ela lá tava com a pochete dela o tempo todo, com aquele dólar lá dentro, ela não tira aquela pochete nem pra cagar. Peraí, 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 peraí. A pochete que vocês estão falando é aquela que tá ali? Gente, será que a gente pega emprestado e depois devolve? O que você acha? Jéssica, você tá querendo dar a Elza, Carol? Não seria a Elza. Nem seria a Elza, até porque com o dinheiro que a gente vai ganhar na festa, a gente pode repor. A racha não vai nem perceber. E dobrou. É, o dobro. Agora, realmente, quem vai fazer isso? Quem vai ter coragem de pegar emprestado? Quem, quem? Vocês, né? Que eu já joguei o veneno. Não vou participar disso. Agora vocês vão fazer o trabalho sujo, tá? Beijos de luz, agora devolve e fica na escuridão.